Cerezo, este touro de origem da consagrada cabanha Três Cruzes, é filho de damasco, possui lombo largo, muito volume corporal e quartos traseiros volumosos. Sua estrutura óssea é muito correta, tem pelo bem curto, muito fértil e biótipo adequado para sistemas pastoris. Seus dados de progene são destacados para peso a desmama e circunferência escrotal. Cerezo produziu filhos e filhas também destacados nas pistas, entre eles Ciruelo, o grande campeão de Palermo de 2006.